Qual o país mais poderoso do mundo? Provavelmente os Estados Unidos ou a China. Porém, hoje, galera, eu vou testar isso aqui no World Box. Eu já fiz um vídeo muito parecido com isso aqui, que era literalmente fazendo Battle Royale do planeta Terra inteiro. Porém, só tinha, se eu não me engano, dois países, tá? Que eram os finalistas de cada continente que eu fiz. Em resumo, não foi tão bom assim, né? Teve poucos países. Dessa vez, tem uma cacetada, porque eu tô usando um mapa bem, bem maior. Dá pra até dar um zoom aqui, ó. Por exemplo, olha o tamanho do bonequinho e eu vou tirando o zoom, ó. É grande, tá? É grande o mapa. Ou seja, dá pra colocar muito mais países. Outros países do mundo? Logicamente que não. Eu basicamente coloquei o G20 menos a Itália, porque eu não consegui fazer nenhuma vila na Itália, mesmo engrossando ela, vocês vão entender daqui a pouco. E coloquei outros países que têm ali uma população grande, ou quando o mapa ficou muito vazio pra preencher, né? Não fica sem nenhum país ali, fica um buracão, não fica tão legal, tá? Eu já balancei, já renomei as culturas, tá? Então já tá pronto pra começar aqui o Battle Royale. Porém, primeiramente, vamos falar aqui dos nossos participantes. Aqui na América do Sul, Argentina, Brasil, Peru e Colômbia. Eu coloquei todo mundo 14 de população, tá? O Brasil aqui tá com 18, porque deve ter crescido quando eu tirei o pause. Na América Central, Guatemala. Na América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá. Na Europa, se eu não me engano é o que mais tem, tá? Junto com a Ásia. Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Grécia, Ucrânia, Rússia e Suécia. Ah, mas não tá na localização exatamente certa. Sim, não tá. Quer dizer, aqui na Europa, a gente já na Grécia tá tudo muito certo. Porque o mapa, ele é... Os países europeus são muito pequenos, né? Então pra você criar aqui com a fruta terça aqui é um pouco mais complicado. Fora que os pops andam e formam ali as vilas nos locais meio diferentes, tá? O Reino Unido era muito pequeno pra ter vila, então eu dei uma engrossada na ilha, como vocês podem ver, tá fazendo bulking. Por isso que conseguiu ter uma vila ali. E todo país que é uma ilha e não estiver tão isolada assim, eu fiz essas conexões aqui pra poder explorar os outros terrenos, tá? Igual, por exemplo, o caso aqui do Reino Unido, tá conectado com a Irlanda. Porém, não tá conectado com o continente europeu, tá? Falta um pouquinho aqui pra conectar. Na África, você vai ter Marrocos, que tá 100% na Argélia, inclusive. Egito, Etiópia. Inclusive, a Etiópia... Olha que legal, cara. Nossa, aqui os caras fizeram cruzando o Mar Vermelho, cara. Então, esse é o tipo, a Etiópia tá no Iêmen, beleza. Doutor Congo, o grande, o glorioso. Nigéria, África do Sul e Madagascar. Madagascar eu também dei uma engrossada, tá? Pra facilitar pra eles. Porém, não conectei nenhuma outra ilha, porque meio que tá meio isolado, tá? Na Ásia, você vai ter Turquia, Arábia Saudia, tem Emirados Unidos. Emirados Árabes Unidos, né? Eu até vou dar pra Emirados Árabes, isso que é melhor. Irã, Paquistão, que tá sempre estendendo a Índia. Ásia, Índia, Cazaquistão, China, Tailândia, Indonésia, que vocês podem ver que eu conectei todas as ilhas, tá? Então, a Indonésia ia ficar muito prejudicada, tá? Só tá em Borneo aqui. Porém, eu fiz esse caminhozinho aqui pra poder conseguir ir pras outras ilhas, tá? Não sei se vai conseguir fazer vila, porque o território aqui é pequeno, né? Acho que só aqui na Papua Nova Guiné, ou em Jakarta. Coreia do Sul, que tá 100% na Coreia do Norte, na Manchúria e Japão. Eu também tive que dar aquela engrossada e conectei aqui com as outras ilhas, tá? Até com aquela ilha que é da Rússia. A Austrália, que eu não conectei com ninguém, porque a Austrália não é uma ilha, tá? Apesar de estar isolada assim, é um continente. Porque a Austrália ocupa toda a parte continental do continente, tá? Por isso que parece que é uma ilhona, mas não, é um continente. É um continentezinho. Nova Zelândia eu não coloquei, porque simplesmente não dá e também não sei se é, né? Não é lá tão importante. Não que a Guatemala seja. Enfim, esses são os participantes, tá? Já vou fazer minha aposta aqui. Quem que eu acho que vai ganhar? Eu acho que a Rússia. Eu acho que a Rússia pode ganhar, tá? Porque tem um território bem grande aqui pra explorar. Eu até pensei em fazer outros países ali dentro de países que são muito grandes, né? Como por exemplo a Rússia e os Estados Unidos. Daria pra fazer uma Califórnia aqui. Porém não, tá? Eu preferi deixar só os países mesmo. Eu espero que não ganhe a China ou os Estados Unidos, porque são os mais fortes do mundo, né? Então vamos ser diferentes aqui no jogo, pelo menos. As regras eu vou colocar agora. Vai ter todas aqui de civilização. Não vou colocar Aldeão Furioso, tá? Aldeão Furioso, eles vão até o fim na guerra. E, né, meio que mata todo mundo. Fome, velhice, nascimento de animal, bebê animal, cresce grama. Vou colocar Super Crescimento de Bioma agora. Não tinha deixado ainda, porque tive que deixar rodar um tempo, tá? Pra aparecer os recursos. O mapa vem sem árvore, sem grama, sem minerais. Então, nem pedra. Então eu deixei rodar pra poder aparecer naturalmente. Erosão não vou colocar não. Desastre natural, outros desastres também não, tá? Eras. Eu deixei só a Era da Esperança por enquanto. Mas agora eu vou colocar Era do Sol. Pra simbolizar ali um momento de aquecimento do global, tipo agora. Era das Lágrimas, pra simular umas enchentes. Era do Gelo, pra simular uma... Era do Gelo. E logo de cara, tá, eu já vou alterar aqui a nossa Era. Foi pra Era do Sol. Eu já tava rodando a Era da Esperança há muito tempo, tá? Vou rodar aqui na velocidade 5. Até porque o jogo tá rodando um pouco mais lento. Porque, né, digamos que tá um pouco pesado. O mapa é imenso. Já tem um mapa que era maior ainda, tá? O mesmo inscrito que mandou aquelas... Nossa, como que é o creme tá com 24 de pop? Enfim. Tinha mandado as recomendações, né? E tinha um mapa que era maior ainda. Só que ele vem um arquivo no Photoshop. Você tem que cortar o que você quiser e converter pra um mapa, tá? Inclusive, os caras fazem esses mapas aqui no Photoshop. Por isso que é tão perfeito. Nossa, Madagascar dividiu em dois reinos. Não, não pode. Vocês serão todos eliminados pelo nosso glorioso Deus, eu mesmo. Inclusive, o rei dos caras tá dentro do outro ali. Não, não. Sem separatismo. Aqui é a união. Entra na minha casa, entra na minha vida. Esse aqui, com certeza, eu acho que vai ser o melhor Battle Royale que eu já fiz, tá? Porque tem uma variedade considerável. Pode ser que o jogo simule as coisas meio estranhas pelo número de pop, tá? E território aqui das regiões que tá um pouco acima do que normalmente o jogo tem. Nova Vila foi fundada. Acho que é o primeiro país a fazer isso. E é a Índia. Inclusive, vai ter um conflito aqui em Índia e Paquistão muito cedo, tá? Como não tem aldeão furioso, eu praticamente acho que talvez quem ganhe seja ou a Europa ou a Ásia, né? Porque tem mais países próximos. Então vai acabar entrando em guerra e acaba que conquista e vai ficando cada vez mais poderoso, né? As duas vilas foram fundadas. Uma aqui no Cazaquistão. Uma outra ali pela Alemanha. Onde seria na vida real ali a Polônia. O único país que tá com a fronteira 100% correta que é a França. Olha ali. O formato tá parecido, cara. O Brasil, a Argentina querem fazer aliança. Não! Doutor Congo também. Nova Vila foi fundada. Calóis pela Austrália. A Austrália vai ter um território bem grande pra poder explorar. A China querendo fazer aliança também. A Cazaquistão tá cheia de gente que querendo fazer aliança. Unity of Eternal. Tá, a primeira aliança surgiu. Quero ver qual é que é dessa aliança. Lista de alianças. Unidade do Eterno. Rússia e Japão. Tá, eu não tava esperando. Porém, tem outras alianças aí sendo planejadas. Fire Club. Clube do Fogo. O problema dessas alianças é que normalmente um país fica mais poderoso, né? E acaba traindo. Prejudica a aliança, no final das contas. Já tá surgindo mais alianças? Eu vou esperar surgir todas pra eu poder comentar. Vai ficar mais interessante. Inclusive, a Argentina fez uma nova vila aqui. Lá mais ou menos no Uruguai. A galera tá indo tudo pra aliança. Logo de cara, hein? Inclusive, né? O clima aqui vai influenciar a pop, né? De alguns países. Por exemplo, o Marrocos e o Egito tá só deserto, tá? Isso aqui vai complicar crescer pop. A Alemanha, por exemplo, tem um terreno aqui bem bom, né? Grama. Tanto que vocês estão aqui já com 80 de pop. A Indonésia fundou uma nova vila, tá? As outras ilhas aqui estão bem interessantes. Inclusive, aqui tem diamantes, tá? Não foi o que eu coloquei e vai naturalmente aparecendo. Tá? A Indonésia também não tem nenhuma ligação aqui com o continente asiático, tá? Aqui eu não fiz. As ilhas vão continuar sendo ilhadas. Só que vamos conseguir explorar ali um território maior, tá? A única coisa que vai se ferrar mesmo é o Japão e o Reino Unido. Principalmente o Japão, porque o território é realmente pequeno. Tá, já fundaram um monte de alianças. Vamos dar uma olhada aqui. Unidade do Eterno deu uma expandida. Rússia, Japão, os criadores, Egito e Estados Unidos. Aliança com Estados Unidos e Rússia. Beleza. Tem um representante pra cada continente, né? Rússia pra Europa, Japão pra Ásia, Egito pra África e Estados Unidos pra América. Fire Club. Vamos ver essa outra aliança. Austrália, Etiópia, Tailândia, África do Sul e Indonésia. É, daria pra falar aqui que é uma aliança aqui do Oceano Índico. Você até vem aqui com a camada de aliança, dá pra ver. Ó, o Fire Club aqui, ó. Eu passo o mouse em cima. Eggs of People. Ovo do Povo. Não fala nada. Aliança aqui entre Brasil, Cazaquistão, Canadá, Nigéria, Turquia e Coreia do Sul. É, tá. As alianças tão meio bizarras. E Orlidia. A última aliança que vai ser China, Argentina, Suécia, Marrocos, Peru, Doutor Congo e Madagascar. Em resumo, pode ser que role aí umas guerras bem cabulosas logo de cara, tá. Por conta que tá todo mundo dentro de uma aliança, praticamente, tá. Acho que não tem ninguém ali fora de uma aliança, na real. Quer ver? Lista de alianças. Quero ver qual. Camada de aliança. Não, tem país que tá fora. Canadá, por exemplo, acho que não tem aliança, não. Não, tem sim. É. Alemanha não tem aliança. França também não tem. Espanha, Grécia. Os países europeus que tá sem aliança, praticamente. China, Suécia e a Rússia. Índia, Paquistão e o Irã também não tem aliança. Colômbia, Guatemala e México também tá sem aliança. Então ainda tem país aí não alinhado, tá. Aí, eu vou fazer o mesmo esquema de antes, tá. O mundo ali começou, acho que mais ou menos, dá pra olhar que é dado de fundação, 139. 100 anos depois, em 239, eu tiro a rebelião. É porque os países aqui, pra fazer invasão de um continente pro outro, vai precisar de navio. Então, meio que não tem tanto problema. Inclusive, a América e a Austrália acabaram se ferrando por conta disso, né. Por fato de ser isolado. Que a África, Ásia e Europa é tudo conectado por terra. Que vai facilitar pra eles fazerem conquistas, né. Inclusive, a Guatemala fez um bagulho aqui bizarro, tá. A Guatemala fez uma colônia, mais ou menos, onde fica Lusiana, Mississipi. Invadiu os Estados Unidos. E tipo isso, Estados Unidos? O Brasil fez mais uma colônia ali pro Nordeste, mais ou menos. Então vai começando ali a crescer mais, apesar da Argentina tá com a maior população ali na América do Sul. Os países tão até declarando, tentando declarar a guerra, mas tão arregando. Dito que por conta ali das alianças, né. E a Europa já tá ficando lotada, né. Inclusive, igual na vida real, né. Não é um continente grande, é um continente, na realidade, muito pequeno. E tem conflito por conta disso, né. Teve vários conflitos na história por conta disso, questão de território. Aqui vai ser a mesma coisa, tá. Tem muita gente com um território muito pequeno. Provavelmente vai ter muito conflito aqui, tá. A Índia conseguiu dar uma travada legal no Paquistão, tá. Fizeram uma colônia ali, mais ou menos, onde tá a Cachimira. Eles vão conseguir crescer dali e o Paquistão vai ficar travado aqui entre a Índia e o Irã. Vai ter que fazer uma colônia pra fora, o que complica um pouco você conseguir administrar isso. A Irlândia já tá dobrando quase que todo o Sudeste Asiático continental. O Japão, eu acho que vai ser o primeiro país a não conseguir arrumar nada, tá. Ele não consegue expandir muito por conta da finura aqui da ilha. Tem só 27 de pop e tá bem isolado. Eu vou dar uma ajudada no Japão, tá, porque ele tá disparado mais prejudicado. Já deu tempo deles desenvolverem como uma ilha, né. Vamos juntar aqui com o continente asiático e eles que se virem aí com isso aí. Vou fazer a mesma coisa, inclusive, com o Reino Unido aqui. Vou ligar Reino Unido e França. Austrália não, porque ainda tem muito território pra explorar. Madagascar, porque é muito longe, né. Eu acho que perderam um pouco da loja. Só dá pra aumentar ali a pó. A Guatemala tá engolindo o México aqui, tá. Já fizeram uma outra vila ali, onde é mais ou menos a Flórida. Já estão dominando ali uma parte boa do sul dos Estados Unidos. O Canadá, em vez de descer aqui pra um clima melhor, ele subiu pro norte, tá. Pra fazer colônia no gelo. Você vê que os caras é canadense mesmo. Quando você vê isso. Estados Unidos fez uma colônia no Canadá, mas na parte que é mais habitável. Não é tão gelado assim. Olha, a Grécia foi o primeiro país europeu, junto com a França, que ia fazer uma colonização, inclusive. Grécia tá representando a Itália aqui, tá. Os caras dominaram a Líbia. Na vida real, a Itália dominou a Líbia. E a França dominou aqui o que a Argélia e a Tunísia, que na vida real, eles fizeram. Não faz sentido, né, porque tá imediatamente aqui ao sul dos países. Você vê que a Itália, por algum motivo, é inabitável, né. Ninguém tá botando o pé aqui. É muito fino pra fazer uma vila, né. E até agora, sem guerras, tá. Só tão nessa fundação aí de vila. Vai matar que é bonada, né. Olha, eu já tô vendo aqui umas navegações em volta da África. Inclusive, tá bem ralisto o jeito que eles tão fazendo isso aqui, tá. Quem é esse barco aqui? Se eu não me engano, é do Marrocos, tá. Deixa eu ver o barco, ó. Marrocos. Não, Ucrânia. Meu Deus, a Ucrânia tá enviando barco em volta da África, galera. A Ucrânia é portuguesa. Olha isso, os caras estão fazendo o mesmo percurso. Então tá, né. Aqui no Oriente Médio também, vai, tem muito conflito, tá. Só isso que eu digo. Toda hora alguém tenta declarar guerra e não declara. Eu tô vendo uma rebelião na Índia, tá. Por conta do território não tá conectado. Aí isso acontece. Eu acho que é por conta do mod lá de período moderno, tá. Que eu tô usando aqui. E tem as ideologias e tal também. Tailândia fez uma vila aqui no sul da China, então. Tá expandindo bem também. Índia declarou guerra no Eku Imperium. É aquela vila que acabou de se livrar. Eu poderia dar o nome aqui de Punjabi, Panjabi, alguma coisa assim. Ali na região. Porém, eu acho que a Índia vai vencer, tá. Então eu acho que nem vale a pena. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui na lista dos reinos. Vem população que tá vencendo por enquanto é o Cazaquistão. Espero que o Cazaquistão não vença, porque seria bem broxante. Tem que clicar num vídeo de batalha mundial pra ver o Cazaquistão vencer, alguma coisa. Coreia do Sul, 247. Doutor Congo, 213. Brasil, 200. Nigéria, 196. Ucrânia, 196. Rússia, 196. Argentina, 192. Tailândia, 191. China, 182. Junto com a África do Sul aqui. Quem tem menos pop é Japão com 28. Eu com o Império é uma revolta, não vou contar. Espanha, 48. Espanha também não tem muito território pra crescer, né? Tem que crescer pra cima da França. A França tá bem mais poderosa. Madagascar, 52. Reino Unido, 64. Turquia, 64. Marrocos, 86. Indonésia, 90. México, 91. Egito, 98. Basicamente, quem não consegue crescer muito pra nenhum lado, né? Camada de cultura aqui. Vamos ver a lista das culturas em level. Reino Unido é mais evoluído, level 21. Pois é, Coreia, level 18. França, 18. Grécia, 17. Egito, 16. Austrália, 16. O Doutor, Hong Kong, 16. Rússia, 16. Brasil, 15. Ucrânia, 15. África do Sul, 15. Nigéria, 15. Quem tá menos evoluído aqui? Emirados Árabes, com 10. México, 11. Madagascar, 11. Índia, 11. Paquistão, 11. Marrocos, 11. Alemanha, 12. Junto com os Estados Unidos e Espanha. Colômbia, China e um monte de 12 também. Estamos menos evoluídos. Inclusive, dá pra ver aqui camada de clã também, que é interessante. Mas é uma questão mais de dentro dos próximos países, né? Enfim, mas é legal também dar uma olhada. Normalmente, quando cria uma outra vila, é outro clã que domina. Como vocês podem ver aqui, a Guatemala tá dividida. O clã é Tebúgu, o outro é o Paracum. Então, isso aí pode causar rebelião, tá? Quando tem um clã, assim, bem diferente. Igual aqui no caso da Índia. Opa, Cazaquistão declarou guerra no Irã. Se eu não me engano, vai ser a primeira guerra que não seja rebelião, tá? E tem que lembrar, Cazaquistão tá na aliança. Aliança dos ovos. O Irã tá em alguma aliança. Não tá em nenhuma aliança, sé. Ih, e Irã só... Ih, já era, galera. Irã já era, tá? Irã vai de vácuo. Não quis se aliar, se ferrou. Vocês podem ver que vários países tentaram, né? Declarar a guerra ali. Mas aí acabam desistindo por conta das alianças. Quem não se alihou tem uma tendência ali muito maior de se ferrar. Tá, e por incrível que pareça, o Irã tá dominando a parte do Cazaquistão. Nossa Senhora, aí dominou. Mesmo assim, eu acho que é aquela coisa ali de guerra no World Box, né? Que sempre acontece alguma coisa assim. Opa, tá tendo a guerra aqui na América do Sul também, tá? Será que é por conta da aliança... É, por conta da aliança do ovo, né? Agora, o estranho que eu tô vendo o Brasil... Ah, tá, o Brasil tá enviando pros navios, né, dele. Ele não mexe, não sei porque o navio tá ali. Aí provavelmente vai mandar ali lá pro Cazaquistão, né? Pra continuar a guerra. Enfim, o Irã já tá perdendo. Provavelmente vai ser o primeiro país a ir de vácuo, tá? Uma revolta ali da Índia, não vão considerar. Alemanha, inclusive, aqui já expandiu bastante pro leste europeu. Até pro norte, tá? Pegou até a Finlândia. A Alemanha chegou primeiro na Finlândia, que é a Suécia, que tá do lado. Incompetente a Suécia. Competente. Aí a França dominou o Marrocos. Então agora o Marrocos não tem nenhum território no Marrocos. O primeiro país aí de vácuo, Cazaquistão acaba de dominar. Cazaquistão, então, por enquanto, é o país mais forte aqui de todo o mapa, tá? Doutor Congo tá com 301 de pop, galera. Meu Deus. Não vai dominar ninguém, tá? É o meu doutor! É o meu formadão! Doutor Congo declarou guerra na Etiópia, tá? O primeiro doutor Congo faz parte aqui de uma aliança, que é Orlidian. E a Etiópia também faz parte, tá? Que é o Fire Club! Então agora a gente tem a nossa primeira guerra mundial aqui, dá pra dizer. Que é Orlidian versus Fire Club. Vai ser Etiópia, Tailândia, Indonésia, Austrália, África do Sul. Bem fraca essa aliança, tá? Contra Doutor Congo, Suécia, Peru, Colômbia, Marrocos, China, Argentina e Madagascar. O problema aqui da aliança do Doutor Congo, que tá bem maior, né? As distâncias. Porém, tem vontade que nas tropas, tá? Tem 416 contra 331 líder da Etiópia, tem mais pop também. É a primeira guerra grande, tá? E a Rússia, como tá querendo declarar guerra e também faz parte de uma aliança, pode ser que role uma outra guerra aí absurda. A Rússia declarou guerra... Ah, não! Eu não falo nada, eu me recuso, recuso a comentar isso aqui. Tem lógica? Tem lógica uma coisa dessa? Tem lógica? Tem lógica. Enfim, a Ucrânia não tem aliança. E a Rússia faz parte aqui da Unity of Eternal, que é Rússia, Japão, Egito e Estados Unidos. Nesse universo, os Estados Unidos estão ajudando a Rússia. Enfim, apesar da Ucrânia ser mais forte, tá? Tem 71 de exército, a Rússia tem 69. A Ucrânia tem mais pop. Enfim, vai dar uma guerra boa. Opa, a Tailândia tá em guerra com a China? Será que é por conta ali da aliança? É, por conta daquela guerra de aliança, né? A gente vai ver várias batalhas em vários territórios totalmente diferentes por conta dessa guerra, tá? Que é bem legal, né? Porque é a simulação do mundo. Inclusive, o jogo tá rodando até lento, galera. Olha isso. Você tem ideia, o tanto de país e território que não tem que ir. Índia tá com a guerra no Paquistão também, muito realista. Índia não faz parte de aliança e o Paquistão também não. Então dá pra dizer que é o primeiro X1 mesmo, né? Sem interferência de ninguém. E a Tailândia tá perdendo território pra China, tá? A China agora tá com um formatinho bem interessante e China mesmo. Lembrando, né? Como aquela guerra foi declarada lá na África, mas tem aliança, ela interfere em praticamente todo mundo. E eu acho que o Paquistão vai perder, tá? O Paquistão só tem 27 de exército, a Índia tem 49. E é exatamente o que tá acontecendo, tá? O Paquistão tá perdendo muito território pra Índia. Até que tá segurando que é a parte da capital. Normalmente, quando perde a capital, aí já era mesmo, tá? Vai, Índia. Finaliza o Paquistão, o grande paquito. A Índia vai vencer, né? Tem mais pop, tem mais exército, tem mais tudo, né? E a Ucrânia tá vencendo a Rússia, tá? Porque teria que receber aqui a ajuda dos aliados. O Caquistão aliado da Rússia, Caquistão, Brasil, Canadá, Nigéria. E por que não? Por que o Caquistão tá atacando aqui ninguém, não? É, eu tô confuso. Fiz que vai dar um fight bom, tá? Quem vencer essa guerra aqui vai ser o mais poderoso da Europa. É porque os outros já estão mais limitados ali no crescimento populacional, né? Por conta do território. O Brasil tá querendo declarar a guerra? Ué, isso aqui não era do Brasil, não. Calma aí. O Brasil tem guerra com a Argentina? O Brasil acho que tá em guerra, né? Faz parte dessa aliança aqui, não. Não faz não. Enfim, o Brasil tá querendo declarar a guerra. O Brasil é o mais poderoso que é da América do Sul. E seria interessante se fosse na Argentina. Que ia definir que é o mais poderoso que é da América do Sul. Ia dominar ali um território até grande. Guatemala também tá interessada em entrar em guerra. É a guerra russa e Ucrânia aqui tá bem disputada, tá? Só que a Ucrânia parece que tá perdendo agora, tá? A Índia dominou todo o Paquistão. Tá um país bem grande agora. Um dos mais poderosos. E aquela guerra do Doutor Congo e Etiópia? Eu não sei, tá? Parece que a Etiópia tá vencendo. Porque o Doutor Congo tinha mais território aqui, não. Parece que a Etiópia aqui tá levando. Só que tá tendo uma invasão aqui de outros países envolvidos, né? Tá um conflito verdadeiramente mundial. A Rússia praticamente dominou todo o território ali que era da Ucrânia. Tanto que agora a Ucrânia tá totalmente ao leste da Rússia. Estranho, no mínimo, não. A Coreia do Sul tá em guerra com a China também. É aquela aliança ainda, eu acho que é. A China tá tendo invasão tanto do Norte como do Sul. Austrália é o único país que tá tranquilão, né? Só crescendo ali dentro do próprio continente. Tem já 300 de pop. A Alemanha declarou guerra na Grécia. Mais um conflito aí dentro da Europa. E a Suécia também tá envolvido em algum conflito. Nossa, tem dois conflitos contra a Suécia. Meu Deus. E a Guatemala declarou guerra no México, tá? O México tá com mais pó. Então, pô, não sei que vacilo foi esse que a Guatemala arrumou, tá? E a Guatemala não faz parte de aliança nenhuma, né? Então, automaticamente, ela lá tá em guerra. Ah, o México também não faz. É. E o Brasil declarou guerra na Argentina, tá? Eu nem consegui ver que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. E tá vencendo. Vai pra cima, meu Deus, Brasil. Vai recuperar aqui a parte do Norte que a Argentina pegou. Já pegou aquelas vilas ali no Sul e no Uruguai que a Argentina tinha pegado. O Brasil pegou até uma vila da Colômbia, pô. Eu tô doido. A Colômbia tá... Nossa, é tanta guerra que eu nem sei quem tá em guerra com quem, tá? Eu sei que o Brasil tá dominando aqui a América do Sul. E o Doutor Congo meteu o contra-ataque pra cima da Etiópia, tá? Tá na vantagem clara aqui agora. Ucrânia é só uma vila agora ali lá nos Urais. A Rússia muito provavelmente vai pegar, tá? A Alemanha tá pressionando a Alemanha do bigodinho. Só que sem a França. Tá tendo uma tentativa de aliança. Parece que entre os outros três países europeus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí eu ouvi falar que deu certo. É, mas eu não tô vendo aliança. Enfim, a Alemanha dominou toda a Grécia, tá? A Grécia já foi de vapor. A Alemanha também tá um país bem fortinho. Por que foi de vapor? Porque também eu nem vi, tá? Doutor Congo? Isso mesmo? Não, Bra... Quê? Brasil, galera. Brasil dominou a Turquia. Mas tá tendo invasão de outro país. Ucrânia foi destruída. A Rússia, então, realmente dominou tudo. E a vila ali do Brasil foi dominada agora pela Argentina. Aqui você tá na Turquia, pra lembrar, tá? E aqui na América do Sul, o Brasil praticamente já dominou tudo. A Argentina agora tá um país eco lá na Patagônia. Só dominar aquilo ali que praticamente o Brasil vai virar, assim, de longe o país mais poderoso da América do Sul. Acabou de dominar a Colômbia, tá? A Colômbia foi destruída. Agora na América do Sul você só tem essa vila minúscula da Argentina. O Peru ali muito fraco. E o Brasil, eu acho que é o país mais forte do mundo, tá? Acho que é isso mesmo, galera. O Brasil é o país mais forte do mundo. Aqui na Play. Nigéria tem guerra também com o Doutor Congo e tá com 700 de habitante agora. Meu Deus. O Doutor Congo acabou com a Etiópia. Não tem mais Etiópia. Só que aí a Nigéria foi e catou o Doutor Congo por trás. Ai. Meu Deus, tá acontecendo muita coisa no meu tempo. O jogo tá passando lento, tá? Suécia, cara. Suécia tá sendo invadida por quê? Pelo Brasil. É o Brasil, galera. É o intancável. Intancável de natureza, pô. Olha isso. Os caras estão invadindo até a Europa, o Oriente Médio. Ai, ai. Great Arabia. A Índia quebrou aqui no meio pela segunda vez, tá? E a cultura indiana. Opa, Índia 2. Só que eu vou deixar rodar aqui e quem ganhar vira a Índia. Tá? Vai ser uma guerra ali política, digamos assim. O Brasil terminou já anexar a Argentina. Pelo menos a parte na América, né? Porque a outra parte tá lá na Ásia. Guatemala acabou com o México, tá? O México acaba de ser destruído. E a Guatemala vince a guerra. Guatemala que tá o país com um território na América do Norte mais poderoso. O Brasil tem 1293, pô. Meu Deus. O Brasil tá forte, tá? É Brasil praticamente... É... Unifica, né? Praticamente não. Unifica a América do Sul. Ainda tem a Suécia aqui. Eu acho que o Brasil... Nossa! Galera, o Brasil tem muito mais território do que eu pensei, tá? O Brasil tem os territórios aqui na Etiópia. O Brasil é um verdadeiro império, pô. Se o Brasil ganhar isso, vai ser engraçado. A Argentina acabou de ser destruída pelo Brasil. O Brasil pegou a vilã na Turquia. Vamos dar uma olhada aqui no ranking, porque o Brasil é disparado o país mais poderoso do mundo. Lista de... Culturas não. Lista de reinos. Vamos lá. Em pop, o Brasil tem o dobro da Nigéria que tá na segunda posição. Basicamente você tem Brasil no top 1 e depois Nigéria e Rússia ali em segundo e terceiro, mas bem longe do Brasil, tá? Você vai ter Coreia do Sul, Cazaquistão e Alemanha ali no meio. O restante ali tá bem secundário, tá? Principalmente ali Japão, Espanha, Madagascar, Etiópia. Tá sendo destruído, né? Nem sei onde tem mais vila. Indonésia e Reino Unido, né? As ilhas têm desvantagem. Grande ou não. Se eu der muita vantagem pra ilha, tipo jogar diamante lá, alguma coisa assim, isso fica muito poderoso, né? Lista de culturas. Vamos ver qual a cultura mais evoluída. A do Reino Unido, 28. Coreia, Austrália, França e Alemanha, level 24. Brasil, level 23. O pior aqui, promete aos países, já foi anexado, né? Na verdade, não. Tão admirados árabes, que são a pior cultura, por enquanto. E a Índia vai quebrar outra vez, cara. Vamos ver se passa mais rápido, assim. Meu Deus, olha o lag. Olha o lag. Jogando World Box a 10 FPS. Se você não tiver um PC parrudo, nem tenta fazer isso aqui, tá? Reino Arábia Saudita declarou guerra no Emirados Árabes. Tão no Guerra dos Árabes. Egito declarou guerra no Doutor Congo. Meu Deus, que confusão que tá isso aqui, tá? Teve uma rebelião ali na Índia. Reino Lu, cultura do Paquistão. Vou deixar rodar ali pra ver quem ganha primeiro, né? Cara, o Reino Unido tá fazendo a colonização do Canadá, galera. Olha isso. Reino Unido fundou uma vila na Islândia. Eu nem sabia que dava pra fundar a vila aqui, se não tinha feito a Islândia. E o Reino Unido também fundou uma ilha ali no Canadá, cara. Que interessante. Que legal. Então, pô, os caras tão colonizados até no jogo. Nossa, a Índia quebrou em mais um reino. Agora que eu vi a Coreia do Sul, a Inex soltou da China. E a Etiópia foi exilada, galera. No deserto de Gobi. E a Índia acabou, tá? A Índia foi destruída. Agora é o reino de Great Arab. É a cultura do Paquistão. Então, o Paquistão que revive, tá? Só que você tem ali um outro reino de cultura do Paquistão também, né? Então, vai ser o novo Paquistão e o Paquistão. E a Índia simplesmente acabou. Ela foi engolida por tempo. Urukabe é o único reino aqui de cultura indiana ainda, tá? Então, vai ser a nova Índia. A cultura indiana. Os caras tão literalmente ali no Tibete, tá? Nossa, é barco pra tudo que é lado. É guerra pra tudo que é lado. O Brasil tá dominando mais território ainda. Meu Deus. Quando é daquela guerra lá na África, né? Aquilo ali foi o estopim pra guerra mundial. Dá pra dizer que tá em guerra mundial, galera. Olha o tanto de seto e o tanto de invasão pra tudo que é lado. Japão tá sendo dominado. E eu nem sabia que o Japão tá em guerra. O Japão foi tornado pela Coreia do Sul. Não, foi pelo Brasil. Galera, o Brasil é a maior potência do mundo. E a parte bizarra. Isso aqui não é exército brasileiro, tá? Fica que é exército do quê? Meu Deus, eu nunca vi tanto lag nesse jogo. Esse parado é esse que é o melhor petróleo que eu fiz, galera. Fica que é soldado coreano, pô. Os caras tão dominando e dando território pro Brasil, tá? O Brasil agora tem o Japão. Tem a Turquia. Tem a Etiópia aqui junto com o Iêmen. A Suécia quebrou do Brasil agora. É o Deob. Nossa, olha o... Isso aqui que é a guerra mundial, galera. Isso aqui é a guerra mundial. Sinceramente, tá até difícil dominar. Nossa, o Brasil dominou um pedaço ali dos Estados Unidos. E a Guatemala declarou guerra no Reino Unido. O que tá acontecendo, meu Deus? Eu não sei mais o que tá acontecendo. Tá com toda sinceridade. A Alemanha tá em guerra com o Brasil, tá? E dominou que é a parte turca do Brasil. E a Rússia agora tá em guerra com o casal cristão. Eu nunca vi tanta guerra nesse jogo. Tranquilamente, eu nunca vi. Eu nunca vi um mapa tão caótico. Olha o tanto de coisa que acontece. É verdadeiramente um Beto Royal do mundo, tá? Reino Unido foi dominado pela França, galera. Reino Unido agora tá isolado ali lá no Canadá e na Islândia. A Arábia Saudita tem guerra com o Paquistão também. Tailândia tá sendo dominada pelo Paquistão, que ressurgiu das cinzas. Tailândia acabou de ser destruída. Etiópia continua crescendo ali no meio da Ásia, cara. Não consegui nem clicar no país aqui, tá? E a Etiópia com cultura chinesa. Nigéria quebrou aqui no meio, cara. Com a cultura aqui do Doutor Congo. O Doutor Congo tá vivo ainda. Então é o novo, novíssimo Doutor Congo. Guatemala quebrou no meio aqui pro México. Brasil é o único país que não tá quebrando, tá? E continua o filme forte com colônia no Japão e na Etiópia. A gente tá querendo quebrar também. Nossa, quebrou mais um país aqui. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu vou tirar a rebelião agora. Porque tá deixando o jogo mais largado ainda. Tá na era do gelo, tá? Nem percebi. Tá tudo ficando congelado, literalmente, tá? Tá nevando no meio do deserto, galera. Nevando no meio da Arábia Saudita. E o mapa inteiro vai ficar branco assim, tá? Normalmente aqui mais pro Pão Norte, então fica mais rápido ainda. Vai congelar os mares, né? Nas partes ali que é raso. E acontece uma coisa muito interessante, tá? Você vai ter uma ligação por terra da América com a Europa. E tá bem realista, né? Tá igual a era do gelo na vida real. Porque o mapa aqui, o cara faz ter a profundidade dos oceanos. Nos locais que não é profundo, eles fazem essas ligações. Então agora, por exemplo, tem uma ligação por terra da Europa com a América. E como a Europa é conectado com a África e a Ásia. E por conta da Era do Gelo, né? Conectou ali na Oceania. Tem basicamente uma pangeia agora. Tá todo mundo conectado, menos Madagascar. Que continua separado. Totalmente tem 11 mil Pops, galera. E aumentando, tá? 12 mil agora no mundo. Por isso, e esse número de guerras é absurdo, né? Porém, ainda tá, na minha opinião, quem continua liderando aqui em Pop. Exército parece que é o Brasil. Sendo ali seguido pelo Cazaquistão e a Coreia do Sul. A Austrália pangou tanto, galera, pra colonizar todo o território. Que a África do Sul fez uma colônia lá na Austrália agora. Olha isso. Tanto que os caras pangou. A Indonésia agora fez uma colônia ali em Papua-Nova Guiné. Mas demorou demais, né? Brasil, cara, fez uma colônia na Sibéria. É, pois é, isso mesmo. Eles escutaram certo. Estados Unidos foi de vapo, parece, tá? Brasil anexou todos os Estados Unidos, praticamente. Reino Unido agora tem 5 de Pop, galera. Tudo na Islândia tá diminuindo. Provavelmente estão literalmente morrendo de frio. E o Brasil anexou o Reino Unido. Pois é, o Brasil tá um mega império aqui, tá? É o único país que tem território pra tudo que é continente. Já na África, que ele perdeu ali pra Alemanha. E a Nigéria tá massiva, tá? A Nigéria dominou o Marrocos e o Egito. O Egito, na verdade, ainda existe. Mas tá na África Subsariana, do Tocongo, que foi de vapo. A Arábia Saudita tá um reino aqui bem forte, tá? A anexou o Pacistão inteiro, praticamente. A Etiópia ainda existe. Essa é a parte mais bizarra. Tá um reino todo fragmentado. Mas acho que vai perder ali pra Arábia Saudita. Acabou de cair um meteoro. Eu acho que foi... Não, foi no meio do oceano. Eu pensei que tinha sido ali no Equador. Era do gelo. Agora tá literalmente tudo congelado, galera. Não tem nada que não esteja congelado. Tudo isso por conta daquelas alianças iniciais, tá? Parece que é o comportamento da IA quando tem muito país. Ela já busca fazer aliança pra se defender. Porque a Primeira Guerra causa-se aí. Como um enfeite dominou. Inclusive, o Brasil tá indo tão bem assim, porque o rei é militarista, tá? É conservador, sede de sangue, sábio, dente de ouro. O kit ali de... Completo de armadura. Ele tá usando a cruz. Em nome do nenhum. Tipo, eu parar com isso, só porque eu encostei dele. Nem sabia que tinha como fazer isso. Inclusive, com certeza, por conta ali da Era do Gelo, tem país perdendo o pop. Eu tô vendo a Espanha aqui diminuindo o pop, cara. Cresce alguns e já... Ah, não. É porque eles estão sendo invadidos mesmo. Eu acho que é o Brasil, não é a França. A França invadiu a Espanha e acabou. Foi de vácuo. Não fez nada o jogo inteiro. Nova Índia foi destruída, então agora você só tem reino. Nesse deob ali, que é a Suécia que revoltou. E nos originais, né? Não tem nenhum ali que surgiu. Inclusive, quem ia pegar a Nova Índia foi o Brasil. É. O Brasil tem a vila no meio da África. No meio da África. No meio da Ásia Central, no Tibete, no Japão. Tá na Sibéria. Agora tá menos. Que faz acreditar que tá de um nível no número de guerra. Só que é o Brasil que ia declarar a guerra. Acabou de declarar na Etiópia. Cara, a Etiópia existe ainda como? Como que a Etiópia existe, cara? Eu não consigo entender isso. E espero que a Etiópia não tava na aliança, tá? Não sei, tá. Então, de novo, aquela mega guerra. Galera, deixa eu rodar um pouquinho aqui, sem comentários, né? Porque tá difícil. A Etiópia finalmente foi destruída. Depois de muito tempo. Só que agora você tem a Arábia Saudita, isolada no meio da China. Tudo isso por conta da África do Sul, que virou um mega império aqui do Oceano Índia. O Brasil continua o país mais forte, tá? Tem quase 4 mil de pop. No total, tem 16 mil pops no mundo nesse momento. 378 mobs e teve 20 mil mortes. É disparado a maior simulação que eu já vi. Já tá no ano 312, tá? E as coisas não finalizou porque os reinos são enormes. Imensos, tá? Ainda tem aliança envolvida até agora. Tem o Eggs of the People, Fire Club e Units of Eternal. Só que o mais poderoso é o Eggs of the People, né? Procão do Brasil. O ovo do povo. Tem 10 mil de pop. O Fire Club tem 3 mil e o Units of Eternal. É o que mais tem país, mas o que menos tem pop. É o aliança dos fudidos. Em exército é a mesma coisa, tá? O Eggs of the People aqui tem 4.300 de exército. Aí é disparado o mais forte. Se você vier aqui em lista de reinos, disparado o mais forte também é o Brasil. Tanto em tropa como em exército tem praticamente o dobro dos outros 4 países que seriam os mais fortes, que é Nigéria, África do Sul, Coreia do Sul e Kazakistão. O mais fraco é o Reino Unido que tem 6 de pop. 6. Ninguém anexou eles. Eles deixaram eles sofrendo lá na Islândia. Eu vou deixar rodando mais um pouco e ver, tá? Como que vai virar as guerras aqui. Qualquer coisa eu vou ter que dar um vencedor antes do fim, porque senão eu vou ficar aqui 50 horas gravando. Tá realmente muito pesado. O jogo não foi feito pra ter um mapa desse tamanho e tanta pop assim. Seguinte, galera. Deixei rodar mais uns anos aqui, tá? No ano 349. Tá passando muito lento. Cada vez mais lento, tá? Tem aqui 18 mil de pop, 416 mobs, 32 mil mortes, 35 mil de vegetação ainda e 4152 casas. O mais forte continua o Brasil, tá? Porém, teve um crescimento aqui bem grande da África do Sul e saiu já da Era do Gelo. A Era das Lágrimas que chove muito. A África do Sul veio aqui pra 3.385, tá? Fez um mega império aqui do Oceano Índio. Rimou, inclusive. Tem ligação aqui direta até o Sudeste Asiático, tá? Muito bem. Nigéria invadiu a Europa, tá? Então anexou aqui Espanha, França e Itá em guerra. Reanexando a Alemanha, então provavelmente a Alemanha vai perder. A Rússia também, outro país vai perder. O Brasil cresceu muito aqui na Ásia Central e tem algumas vilas lá no meio da Sibéria e nos Estados Unidos junto com o Canadá ali. Aquele reino que era rebelião, eu renomeei pra Nova Suécia. Reino Unido ainda existe, tá? E em resumo, tá? África do Sul e Brasil, se não me engano, é aliado. Não, não é. Eu vou dar a vitória, mas não vai ser nem pro país. Vai ser pra aliança mais forte. Só tem duas, inclusive. Fire Club e Unity of Eternal. Tá, não vou dar mais a vitória porque o Brasil saiu da aliança. O Brasil sozinho aqui é o país mais poderoso do mundo. Vamos comparar aqui a África do Sul com o Brasil. 1.211 de exército. O Brasil 1.500. Tem mais pop também, então o Brasil é mais forte que a África do Sul. Vamos dar uma vitória, daria pro Brasil e ir pra África do Sul, dá pra dizer. Uma derrota, eu diria que o maior derrotado foi a Índia. Porque ela anexou e depois perdeu ainda, que é vergonhoso. A Austrália foi o caso mais interessante porque é o único país que não dominou nenhum território, tá? Só evoluiu aqui as vilas dentro do próprio território deles mesmo. E não fica um país fraco não, tá? Tem 1.241 aqui de pop e 638 de exército, tá? Não tá ruim não. Enfim, a vitória mesmo, a vitória vai pro Brasil. Inclusive a Guatemala agora tá em guerra com o Canadá pra decidir o segundo mais forte da América. O Canadá tá tendo a vantagem. Eu não vou deixar terminar porque tá demorando muito, como eu disse. O que eu vou fazer é matar todo mundo agora. Eu vou jogar aquela bomba de próton que vocês viram no último vídeo. Tanto que ela... Eu não sei se eu joguei ou não, tá? Não sei porque o jogo travou. Joguei, joguei. Joguei ali no velho continente. Uma bomba daquela já destrói tudo. Joguei ali entre a África, Ásia e Europa. É tudo obliterado de uma vez. Vocês podem ver como a app é tão grande que não foi tudo obliterado mesmo. Mas agora, se eu não me engano, vai dar pra tirar do pau, por que eu pareça. Porque eu matei, tipo, 80% da população mundial. Vamos tacar mais um ali na Sibéria? Acabar ali com a pop dali também? Na vida real, se eu tacasse ali, ia pegar no Canadá, né? Que tá um do lado do outro. Mas que o mundo, ele é plano. Tá travado até agora, tá? Não tá indo não. Vai, vai. Tô esperando ver o jogo. O dia que quiser. Nossa, eu nem tinha jogado ali. Pegou no Brasil agora, galera. A pop só diminuindo. Não, o jogo tá literalmente parado. Ele travou só. É uma imagem isso aqui agora. Eu consigo também encher o mouse, mas é uma imagem. Eu acho que nem no PC da NASA isso que ia tá rodando agora, tá? Enfim, galera. Eu vou deixar o vídeo antes de acabar a explosão, porque tá... Ah, não. Acabou. É o Brasil foi destruído, inclusive. Daqui a pouco vai jogar. Não, não foi destruído não. Tá na Sibéria ali ainda. Inclusive, olha a cor que ficou a terra aqui, cara. Ficou cinza. Vai cair uma ali daqui a pouco ali na Sibéria. Na teoria, porque eu cliquei ali, né? Pode ser que demore um pouco. Mas vai cair não? Tá. Então agora vai cair. Porque eu tô aqui. Não! Eu preciso tacar só uma, viu? Agora o único que sobrou ali foi com a Guatemala e Canadá. Vou tacar duas só pelas duas. Um pra cada um. Será que o jogo tanca, galera? Duas bombas, então. Que deve ser um gol, tá? Que a explosão tão grande que vai até pra fora do mapa. Agora acabou. Não vai ter mais pop um dia, não, viu? Tava que tem 293, mas acho que é porque não calculou ainda. Eu não vejo aonde teria mais pop aqui. Agora que veio o barulho da explosão. Tá passando tempo. Tá passando... Ainda tá travado. Eu tô falando que tem 290 pop. Eu não sei aonde. Eu sinceramente duvido dessa informação. Só se for que não. Não, tem ninguém aqui não. Só, pô. Nós, nós, nós ficamos intactos. Enfim, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. Deixa o like. Se gostou do vídeo, inscreva no canal se não for inscrito. E valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Vinicius Augusto, Estourando Coisas, Samuel Ramon, Thiago 4281, Arthur Cassulli, Ken Sakamoto, T-Plays42, Augusto Barbosa, Márcio Guerra, Matheus Padilha, Palito S2, João Arthur, Madara, Luan Donizete, Rafael Gomes, Jaque PPL, Flavinho do Pneu e Almace. Muito obrigado por se tornarem membros.